Olá, tudo bem? Nessa segunda onda você acompanha no programa os cuidados sanitários que são fundamentais para garantir a reprodução das vacas. Tem também quadro em prática com produto para inflamação em cavalos. É, o programa tá bom demais! O primeiro assunto do programa é para quem faz estação de monta na fazenda. Você sabia que mesmo usando modernas técnicas de reprodução, como a inseminação artificial em tempo fixo, o rebanho pode não ter os índices de preenches desejados? Algumas doenças podem prejudicar o desempenho reprodutivo dos animais. Então, produtor, é importante ficar de olho na saúde das vacas. Veja só! Seu Orlando tem mais de 1.400 bovinos. 500 são matrizes. Como trabalha com o ciclo completo, se preocupa muito com a reprodução do rebanho. Afinal, basta um descuido para ter um menor índice de preenches na propriedade e muitos prejuízos. Eu faço o ciclo completo, de cria, recria e engorda. Então, se a base minha é a reprodução, se ela sair errado, lá na frente tudo vai dar errado. O pecuarista conta com o suporte de um médico veterinário credenciado ao Programa Nacional de Erradicação da Tuberculose e da Pruscelose, para proteger os animais. As vacas são vacinadas contra as doenças entre os 13 e os 8 meses de vida. Todas são identificadas. A brucelose é o problema reprodutivo que mais preocupa pelo fácil contágio e pelas perdas. Para se ter uma ideia, dados do Ministério da Agricultura e Pecuária indicam que novilhas com a doença não vacinadas têm até 70% de aborto na primeira gestação. Se suas matrizes estão contaminadas com brucelose, todo esse seu capital investido não vai ter retorno. Você vai ter aborto, você vai ter retenção de placenta, que dispende custo para o tratamento, você vai ter repetição de cio, aumento do intervalo entre partos. Isso, para quem mexe com cria, é prejuízo fatal. Com a proteção, o produtor está mais tranquilo. As fêmeas são todas vacinadas de brucelose e os outros animais são vacinados de aftosa e raiva, conforme botulismo, conforme a necessidade nos estados. Os órgãos responsáveis pelo programa de erradicação da brucelose no estado de São Paulo registram altos índices de vacinação do rebanho. Em 2013, 90% das fêmeas foram vacinadas. O que não protege os animais é orientado sobre a importância deste cuidado. Nos escritórios regionais, onde existem veterinários, eles trabalham com orientação, com educação sanitária, com trabalho de prevenção nessas propriedades onde não foram vacinadas. Então, tem uma procura por esses produtores. Esses produtores são orientados com o intuito de que nas próximas campanhas eles imunizem as suas fêmeas. Além de prejudicar os bovinos, a brucelose pode ser transmitida para os seres humanos. O estado, como tutor, como responsável pela parte sanitária desse rebanho ou desse material genético, tanto vegetal quanto animal, ele tem por obrigação zelar pela sanidade desses animais e a qualidade reprodutiva para que o rebanho, efetivamente, o produtor rural tenha sucesso na sua exploração. Além da tuberculose e da brucelose, o produtor deve ficar atento a outras doenças, que também podem comprometer a eficiência reprodutiva do rebanho. A leptospirose surge de forma subclínica, sem sintomas, geralmente em bovinos lactantes e não gestantes. É uma das principais causas de abortos. O controle ocorre com tratamentos e vacinação. Outras doenças são a IBR, rinotraqueite infecciosa bovina e a IPV, vulvovaginite postular. As duas são provocadas por um mesmo tipo de vírus que pode produzir inflamações. Elas são responsáveis também por abortos e outros prejuízos. É possível prevenir com a vacinação. Já a BVD, mais conhecida como diarreia viral bovina, é um complexo de doenças associadas que diminui a imunidade das vacas. Elas trazem desordens reprodutivas, podendo provocar a morte embrionária, defeitos no bezerro, além de surtos de diarreias e abortos. A BVD também pode ser controlada com vacina. Muitos produtores acham que vacinação é caro. Na verdade, a vacinação, você fazer um manejo sanitário adequado para o rebanho, não é caro. Caro é você investir numa vaca, ela emprenhar e quando chegar lá no sexto, sétimo mês de gestação, essa vaca abortar e você ter aí uma vaca que não produziu o bezerro tão esperado e ela vira um animal improdutivo porque agora ela não tem a cria dela ao pé. Se olhe em todas essas doenças, com certeza o índice de preenche do seu rebanho vai alcançar os melhores resultados. Bom, a gente sempre fala aqui no programa sobre a importância do controle de coxidiosa em leitões. Só que esse problema também é comum em bezerros. É preciso ter a atenção redobrada com a doença porque ela prejudica o ganho de peso dos bovinos e impacta diretamente no lucro dos produtores. Nossa equipe de reportagem visitou uma propriedade em Minas Gerais que teve esse problema. Guilherme estava preocupado com o futuro das bezerras. A propriedade teve um surto de diarreia que atingiu praticamente todo o lote. A causa até então era desconhecida, mas o prejuízo era certo. Desde a morte, que é uma perda inestimável, mas o gasto com medicamento que era bastante, a perda de peso dos animais e os animais que não se recuperavam, não morriam, mas não recuperavam. Ficavam os animais atrofiados e com ganho de peso para o resto da vida, os animais atrasados em relação aos companheiros de rebanho. Guilherme procurou a ajuda da Orofino. O veterinário coletou o material e enviou para o laboratório. O exame confirmou a presença de protozoários do gênero heiméria, causadores da coxidiose. A coxidiose, especificamente a hemeriose, é um protozoário que atua a nível de intestino. Então ela lesa o intestino desses animais. Então onde ocorrem essas lesões, automaticamente vão ocorrer cicatrizes. E a gente sabe que no intestino é onde esses animais absorvem todos os alimentos, os minerais, as proteínas, as vitaminas. Para controlar a coxidiose e garantir um bom desempenho das bezerras, a Orofino trouxe a solução que a fazenda precisava, o tratamento com o Isocox ruminantes. Nós usamos o produto da Orofino, que se chama Isocox. Usamos na bezerrada toda, não só nos bezerros lactentes, mas nos bezerros abaixo de 10 meses, que foram todos tomados, e doses recomendadas pelo laboratório. Com isso, resolvemos o problema. O Isocox ruminantes não é usado apenas para tratar a coxidiose, mas também como medida de prevenção da doença. Lembrando que ele deve ser associado ao correto manejo das bezerras. Com tudo em ordem, a fazenda vai ter sucesso garantido. Hoje não tem animal nenhum doente mais, eu acho que o rebanho está livre da doença. Gostaria de mencionar aqui o nosso agradecimento a esse trabalho técnico que a Orofino tem nos prestado, não só na criação de bezerro, mas na parte reprodutiva, na parte de controle de ectoparasitas, que estão sempre presentes com a gente. O Isocox ruminantes está disponível nas melhores revendas do Brasil. Mais informações, acesse www.ourofinosaudeanimal.com ou então ligue no 0800-941-2000. Criador de cavalos, fique ligado, porque no próximo bloco o bate-papo é com você. O quadro, em prática, traz o passo a passo da aplicação de um anti-inflamatório em equinos. Não saia daí, eu volto já já. Leilão Nelore Água Fria, João Guimarães e convidados, dia 23 de agosto, às 13 horas, no Tantas Leilões, em Xinguara, com transmissão pelo AgroCanal, 150 reprodutores PO avaliados pela ANCP, prontos para monta com exame antrológico, 100% registro definitivo, bezerros top e venda de sêmen, frete gratuito até mil quilômetros, carga fechada, qualquer quantidade na rota de entrega. Leilão Nelore Água Fria, realização, programa Leilões e AgroLeilões. O programa está de volta. Cavalo com dor não ajuda na lida e com certeza não vai ter um bom desempenho nas pistas. E a dor pode ser consequência de uma inflamação. Tem uma solução do Arufino super fácil de ser usada, o Maxi Cangel. Quem ensina a aplicar é a veterinária Raquel Bernas. Olá, amigos do Arufino em Campo. Hoje nós vamos falar sobre um tema interessante para os criadores de equinos, a inflamação, que pode deixar os cavalos afastados da lida e dos esportes por um longo período. Mas afinal, o que é a inflamação e como ela age dentro do organismo do equino? A inflamação é definida como uma resposta testidual do nosso organismo a uma agressão. E como eu reconheço que um animal ou uma parte desse animal está inflamado? É bem simples. A inflamação possui sinais clássicos, como, por exemplo, o rubor, a região fica mais avermelhada, o tumor, a região fica com aumento de volume, calor, local, a região fica mais quente, dor e perda de função. Fica bem simples quando nós observamos um cavalo, por exemplo, com tendinite, que é a inflamação dos tendões. Esse animal pode apresentar no local um aumento de volume, sensibilidade dolorosa e muitas vezes não consegue apoiar a pata no chão. Para controlar a reação inflamatória, nós temos uma série de medicamentos presentes no mercado. O Maxican Gel, da Orofino, se destaca entre elas por possuir menor efeito colateral, ou seja, eu tenho menos dano no estômago do meu cavalo e eu posso, então, prosseguir com o meu tratamento por um tempo mais prolongado. Além disso, nessa apresentação aqui, em gel, o produto é depositado diretamente na boca do meu cavalo. Eu não preciso nem de seringa e nem de agulha. É com esse produto aqui que a gente vai aprender como fazer o tratamento de uma reação inflamatória. Para fazer o tratamento com o Maxican Gel, é bem simples. Você vai precisar somente do animal preso no cabresto e do produto. É interessante a gente observar que a seringa do Maxican Gel, ela é distribuída no tratamento J e A. O J quer dizer jovem e o A é de adulto. Aqui, a gente pode observar que a graduação da seringa é distribuída entre os dias de tratamento. Então, este animal vai receber o tratamento rosqueado até um 1D, de um dia de tratamento. Depois de efetuado o tratamento, eu coloco a tampinha no medicamento de novo, guardo esse medicamento no local seco e na sombra e daqui 24 horas eu pego este animal no cabresto novamente e efetuo o tratamento agora no 2D. Certo? Então, vamos lá. Onde que eu deposito esse medicamento? Todo medicamento oral deve ser depositado aqui entre os lábios do animal nessa região que o cavalo não tem dentes sobre a língua se possível. então, a gente tira a tampinha eu já tenho o meu produto rosqueado até 1D um dia de tratamento oi converso com ela se for preciso faço a dose do meu medicamento deixo a cabeça elevada até que ela degluta vocês veem que não tem grandes dificuldades está feito o tratamento sem necessidade de estresse de agulha ou de seringa Então, amigos do Orofino em Campo é importante estar autento aos sinais da inflamação que a gente já conversou anteriormente e é importante a gente lembrar também que o Maxi Can Gel é uma forma segura prática e de fácil manuseio para o tratamento dessas afecções aos equinos para saber mais informações sobre o produto é só acessar o site ourofino.com obrigada e até a próxima Tá gostando do programa? Então comente nas redes sociais da Orofino Saúde Animal usando a hashtag Orofino em Campo e se quiser sugerir algum tema envie um e-mail para orofinoencampo arroba orofino.com Bom, agora chegou a hora de rever o que foi destaque no programa de hoje Linha de Reprodução Zococs Ruminants Maxi Can Gel Esses produtos que você viu estão disponíveis nas melhores revendas do Brasil Para mais informações acesse www.ourofino.com ou então ligue no 0800-941-2000 Essa edição termina aqui Muito obrigada pela sua companhia Amanhã tem mais Tchau 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 Tchau